Faz mais de três meses que essa piscina numa residência no bairro de Enópolis, em Bauru, se encontra dessa forma, cheia de lodo e água parada. A denúncia chegou por meio do flagrota na Record e a nossa equipe foi conferir de perto. A piscina tem cerca de oito metros de comprimento por quatro de largura e tem preocupado moradores vizinhos. A casa fica na primeira quadra da Rua Sergipe. Faz mais de três meses, igual o ano passado também, é sempre o mesmo problema. Essa casa está abandonada há quanto tempo? Uns mais de dois anos, quase três anos. A piscina só é limpa depois que acontece uma denúncia, olha lá. O que eu tenha visto só foi limpo uma vez. A situação que é ruim já foi pior, com muito mato em volta da piscina. Com medo da dengue, os vizinhos precisam tomar providências dentro de casa. E aí vem traças, vem barata, vem tudo porque está fechado. Isso porque deram uma boa limpada na varanda, porque era cheio de caixas, de coisas, tudo. Aí limparam, parece que melhorou, mas ainda continua vindo insetos para dentro. Essa não é a única denúncia que chegou por meio do flagrota na Record. Esse outro registro mostra uma piscina nas mesmas condições na quadra 19 da Rua Araújo Leite, ao lado do antigo prédio da Telespe. O telespectador que denunciou disse que a sobrinha de 15 anos pegou dengue recentemente. A dengue em Bauru já atingiu mais de 2.400 pessoas. Ao menos dois óbitos já foram confirmados e existem outras mortes em investigação. Com estes números, a média chega a 25 novos casos por dia. Um problema que, para ser solucionado, depende mais da comunidade, porque as ações do poder público não são suficientes. A denúncia da primeira piscina mostrada na reportagem foi encaminhada à ouvidoria do município pelos próprios vizinhos. A resposta, no dia 30 de março, foi de que houve vistoria da fiscalização zoossanitária e as irregularidades que existiam no local foram sanadas, não havendo risco à saúde pública no momento. Eu respondi, sanado aonde? Porque continua do mesmo jeito. Não responderam até agora.